Olá, buscadores! Nesse vídeo eu gostaria de realizar alguns comentários sobre a tradição sabedoria ou a teosofia. Eu relacionei aqui do lado diversos sinônimos para o termo teosofia, e eu vou comentar cada um deles, o porquê que se utiliza, e ao final eu também relacionei alguns outros tópicos relacionados ao tema. O termo teosofia se refere a, se a gente tentar traduzir o pé da letra, a sabedoria divina, ou, como a senhora Helena Blavatsky gostava de definir, a sabedoria dos deuses, conforme é encontrado na obra A Chave para a Teosofia. Ou seja, o conhecimento que aqueles seres que, comparados conosco, poderiam ser considerados deuses, possuem. O objetivo da teosofia não é brigar com as tradições que já existem, mas trazer à luz as questões essenciais de todas elas, sejam as religiões tradicionais ou mesmo a ciência acadêmica. A questão do estudo teosófico é, ao meu ver, uma questão de humildade, de compreender que na antiguidade houveram cientistas, pensadores, filósofos, que, movidos pela mesma busca que temos hoje, e, sendo eles tão capazes quanto nós somos agora, investigaram a natureza e a própria existência, chegando a muitas conclusões, e que chegaram para nós através dos antigos mitos, as mitologias, as tradições esotéricas, iniciáticas, ou mesmo até as alegorias religiosas, que a maioria, a grande maioria, ao menos superficialmente conhece. Então, conta a literatura teosófica que há essa tradição sabedoria que é passada de geração em geração e que, para alguns poucos capazes de compreendê-la mais profundamente, ela é transmitida numa espécie de elo ou corrente entre mestres e discípulos, instrutores e aprendizes. E a grande massa, por uma questão de não ter essa busca mais intensa, ainda desperta em si, fica somente com o caráter externo, ou seja, a parte mítica, a parte dogmática da crença, da fé, que não deixa de ser um dos aspectos, porém limitado. Essa religião e sabedoria nada mais é do que a compreensão da própria existência. Então, ela é movida pelas descobertas de todos os antigos sábios e santos e videntes e pensadores e cientistas em um estudo comparativo, tentando compreender a própria natureza humana e o mundo que vivemos. É importante salientar que ela, de modo algum, veio para ir contra as religiões. A questão é que as religiões, como nós conhecemos em sua roupagem tradicional, elas estão muito mais relacionadas, muitas vezes, à cultura da época em que surgiram ou às crenças dos discípulos posteriormente, dos sacerdotes. E a gente sabe também que muitas questões políticas, entre outras. Portanto, todas as religiões apresentariam uma espécie de verdade relativa onde há, também, a influência dessa religião-sabedoria, como se ela fosse a raiz de uma grande árvore e cada religião é como se fossem os galhos e os ramos da mesma. Então, todas elas têm a mesma origem. Porém, por questões culturais, a gente acaba tornando elas diferentes. Eu digo nós, pessoas, pessoas que fazem isso. Não foi Deus ou os deuses que fizeram isso. Certo? Então, a questão da teosofia é justamente limpar os excessos que não são essenciais, retirando as superstições, as confusões, o dogmatismo, erros de traduções. Tirar esses elementos, nós encontramos ali, então, o que seria a teosofia em todos os meios religiosos. obviamente que, nesses meios, ela não se apresenta de maneira completa. É aí que entra a importância da literatura teosófica, que ressurgiu ao mundo no final do século XIX. Novamente, essa literatura também não seria nada novo. Dizem que ela já havia sido revelada ao mundo diversas vezes e a última vez teria ocorrido há 12 mil anos atrás. Nós, ainda, antes do ressurgimento dessa literatura, tínhamos o acesso à parte do conhecimento, porém, ele estava todo de maneira alegóica e simbólica e mítica presentes nas demais tradições, esotéricas, místicas, religiosas. Porém, como as chaves para a tradução desse conhecimento já não estavam mais presentes, ele se tornava algo oculto, secreto. A questão do termo ocultismo não se aplica somente a isso, mas também porque, mesmo com as chaves, mesmo com a literatura mais acessível, mais fácil, mais explicada, ainda é necessário o desenvolvimento de um certo grau de discernimento e percepção. Não estou falando aqui de poderes ocultos ou clarividência ou nada do gênero, mas, simplesmente, a capacidade do exercício da atenção e o pensamento filosófico de uma maneira profunda, o que sabemos que a grande maioria da humanidade, por falta de interesse, não que não tenham capacidade de desenvolver isso, bem, pelo contrário, a literatura teosófica nos traz justamente essa questão do yoga, onde todos nós podemos desenvolver essa capacidade. a teosofia não admite favoritismos, todos temos as mesmas condições e o mesmo ponto de partida, só vai da maneira como conduzimos a experiência humana que vai nos habilitar ou não a adquirir esse conhecimento, a visualizar uma parcela desse conhecimento. Nenhum de nós conta a tradição também que a mente finita não pode contemplar o infinito. Por isso, nós não falamos em verdades absolutas, mas somente em verdades relativas, aproximações da realidade, o máximo que nós pudermos chegar. Por isso, a questão do pensamento filosófico, que a teosofia também é chamada de filosofia esotérica, ou seja, é um pensamento filosófico, porém, abrangendo a possibilidade da existência de mundos sutis e de um universo muito mais amplo do que é aceito comumente pela filosofia acadêmica ocidental da atualidade. Na verdade, o termo teosofia foi cunhado pelos neoplatônicos que em seu próprio tempo, de Alexandria, no século III d.C., que em seu próprio tempo não se consideravam neoplatônicos, mas estudantes do platonismo. Então, podemos dizer, Platão acreditava no mundo das ideias e na questão de que esse mundo seriam somente sombras, assim como apresenta na sua alegoria da caverna, que pode ter diversas interpretações, diversos significados, que o estudo teosófico é, sim, o renascimento da filosofia de Platão, que, por sua vez, era uma espécie de continuidade da filosofia de Pitágoras. Por todas as questões que eu comentei, também chamamos a teosofia de sabedoria das idades, ou seja, é o conhecimento acumulado de todas as eras e apresentado na literatura teosófica em matéria, em forma de síntese, em formato de síntese. Então, como a vida humana é relativamente curta, nós, talvez, a maioria de nós, certamente não, teremos condições de viajar o mundo inteiro estudando todas as religiões e acessando textos arcaicos e muitas obras inacessíveis para a maioria, para poder fazer esse estudo comparativo e tirar nossas próprias conclusões. É por isso que a literatura chega para nos auxiliar. Porém, ela não existe de maneira alguma que acreditemos em qualquer coisa que vá contra o nosso senso de justiça e de verdade. Ela, simplesmente, nos apresenta hipóteses e nos apresenta os meios, principalmente, do Yoga para que possamos, nós mesmos, realizar os experimentos e tirar nossas próprias conclusões. É por esse motivo que também chamamos a teosofia de ciência oculta. Ou seja, ela é uma ciência. Ainda não, infelizmente, não praticada por todos e não reconhecida como ciência. Mas nós estamos falando de fatos reais que podem ser testados e comprovados, que foram testados por diversos períodos da humanidade, muitos sábios e santos fizeram o experimento e constataram e chegaram a conclusões semelhantes, o que apresenta uma certa veracidade naquelas questões apresentadas. É por isso, lá embaixo eu anotei sobre a ciência acadêmica, que a teosofia também não vem brigar com a ciência acadêmica, ela não vem apresentar algo que vá contra a ciência acadêmica. Embora, em seu próprio tempo, Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, a qual sou filiado, ela, digamos, duelou com muitos cientistas da época, porque o pensamento científico-materialista, na visão da tradição sabedoria, em muitos momentos se apresenta equivocado. Mas, porém, hoje vivemos uma era onde a própria física quântica já está quebrando vários tabus da humanidade sobre a materialidade, sobre a influência do observador quanto ao objeto observado, sobre a estabilidade da matéria, entre outras tantas questões. Muitas práticas que antes eram atribuídas aos magos e feiticeiros, hoje não passam de terapia comum, porque já é unanimemente aceito que são reais, funcionam e efetivas, como, por exemplo, a hipnose. Importante também salientar que a sociedade teosófica, de modo algum, se apresenta como dona desse conhecimento. Ela é apenas uma fraternidade de estudantes e buscadores que tentam manter viva a chama dessa busca e se mantém como um repositório dessa literatura tão vasta e que tanto pode nos auxiliar, nos mostrando os resultados de outros buscadores. Alguns, muitos mais sábios que nós, que nós classificamos como mestres de sabedoria. Tamanha é a desenvoltura desses seres. Alguns desses seres chegaram a ter um contato direto com a humanidade. no formato de avatares. A maioria deles, por estar no estágio pós-humanidade, acaba nos influenciando à distância, mas não diretamente. Esses poucos que nos influenciaram diretamente, como Jesus, Buda e outros, acabaram posteriormente dando origem a diversas tradições religiosas como conhecemos. Mas, se analisarmos na essência, iremos notar que a mensagem de todos eles mais ou menos apresentava o mesmo caminho. Ou, como diria o Dalai Lama atual, virtualmente todas as religiões são iguais. As diferenças são, posteriormente, nas organizações dos cultos, dos templos, das instituições, tudo isso obra humana e não desses santos seres, santos e sábios seres. obviamente, a linguagem que cada um usou na época estava adequada à cultura na qual estavam inseridos e também ao grau de conhecimento das pessoas envolvidas. Também é importante salientar que a literatura teosófica é somente um conjunto de comentários sobre essa coisa tão grande que seria a teosofia, que seria o próprio conhecimento da realidade. O Buda nos diria que se soubéssemos observar a realidade não necessitaríamos de livros. Então é importante dizer que a teosofia não está nos livros. Mas as obras no nosso nível de desenvolvimento elas contribuem de maneira muito forte, muito efetiva principalmente pela qualidade do material publicado pela editora teosófica. Um material de síntese não dogmático e que nos economiza o trabalho de viajar pelo mundo em todo conhecendo todas as tradições e tentando fazer comparativos. Por último eu gostaria de destacar dois pontos. O primeiro é o porquê se usa o termo tradição e sabedoria. Por que uma tradição? Porque há inevitavelmente a necessidade de que o conhecimento seja passado adiante. E aí entra o papel dos teósofos ou teosofistas que seriam justamente as pessoas que se colocam à disposição desse importante trabalho para a humanidade. E qual seria a diferença entre teósofo e teosofista? Geralmente os estudantes de teosofia preferem se apresentar como teosofistas ou seja aqueles que estão buscando estudando. Teósofo se entenderia alguém que já pratica todos aqueles princípios no seu dia a dia e já dominaria até certo nível aquele conhecimento arcaico. É um ato de humildade a questão de se denominar um teosofista. Certamente muitos que se denominam teosofistas podem ser teósofos ou podem vir a se tornar teósofos. Mas como é um adjetivo um pouco ousado nós tentamos evitar por conhecermos a natureza humana que é falha por sua vez. Então os teosofistas ou mesmo os teósofos muitos se consideram eles não fazem o papel de instrutor ou professor da humanidade ou donos de alguma sabedoria. Na verdade o que eles fazem é continuar aprendendo eles são como alunos monitores. Se a sociedade teosófica pode ser comparada a uma grande escola do desenvolvimento humano cada membro seria como um aluno monitor que está ainda aprendendo e ao mesmo tempo compartilhando o pouco que aprendeu. Os professores nessa escola seriam justamente então os grandes santos que eu citei anteriormente o qual nos proveram essa sabedoria. Mas como em toda escola o importante não é o quanto o professor conhece o importante é o quanto cada aluno consegue absorver e colocar em prática aquele conhecimento. A questão da escola é a transformação do indivíduo e da sociedade. Por isso o mais importante não é ler todas as obras mas sim trabalhar o próprio ser para ser digno de fazer parte dessa grande fraternidade mundial que nos proporciona o conhecimento do nosso próprio ser. Obrigado a todos. Namastê. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL